Olá, meu nome é Ricardo Lodi, sou professor de Direito Financeiro da UERJ e vim aqui conversar com vocês hoje sobre o tema Coronavírus e Finanças Públicas. Essa semana, os brasileiros foram brindados por um pronunciamento do Presidente da República estabelecendo uma dicotomia entre vida e economia, entre a preservação de empregos e renda e o isolamento social necessário para a preservação de seres humanos. Eu quero lembrar que, como demonstram as experiências britânicas e italianas, a demora em adotar medidas radicais de isolamento social causam perdas muito grandes, não só do ponto de vista de vidas, mas da própria recuperação econômica. Nenhuma economia funciona rodeada de cadáveres por todos os lados. Então a questão não é se perguntar se podemos sacrificar idosos para proteger os empregos dos jovens. A questão é saber se vamos perder milhares ou milhões. E a perda na economia será atenuada a partir da capacidade do Estado em injetar recursos fortemente na sociedade. Recursos para os mais vulneráveis, recursos para o sistema de saúde, para pequenas empresas manterem os seus empregos. A nossa experiência recente mostra que o esforço estatal no socorro à economia é muito mais eficaz quando o dinheiro, ao invés de seguir para bancos e grandes empresas, chega direto na mão dos trabalhadores, na mão da sociedade. Não é ser de direita ou de esquerda adotar essas políticas. O mundo inteiro está adotando. Inclusive governos mais conservadores que não têm hesitado em fazer fortes aportes financeiros para os mais necessitados. Na verdade, a questão ideológica que surgirá, não agora, mas depois quando a crise passar, é sobre quem vai pagar essa conta. Quero lembrar a vocês que na crise mundial de 2007 e 2008, o grande hecatombo econômico foi adiado ou foi atenuado pelo forte aporte de recursos estatais. O Estado Nacional salvou mercados. Só que o custo disso foi repassado para trabalhadores, para a sociedade, a partir de supressão de direitos sociais. Na estrela desse movimento, tivemos reformas previdenciárias, reformas trabalhistas, que promoveram efeitos de transferência de renda da base para o topo da pirâmide. E é isso que nós precisamos evitar que ocorra quando a epidemia for vencida pelo esforço de todos nós. De 1979 para cá, começou a Revolução Neoliberal, que fragilizou Estados, que suprimiu serviços públicos, provocando, agora, 40 anos depois, a gente pode dizer, uma espiral de desigualdade e de transferência de renda da sociedade para o 0,1% mais rico da população. Nesse contexto, não é razoável que o Estado, que vai sendo esvaziado, serviços públicos que vão sendo deteriorados, tenham que sofrer grande aporte de recursos com endividamento estatal para socorrer situações de crise. É preciso construir um novo modelo. É preciso aproveitar essa coesão social que vai surgir da luta contra o coronavírus para estabelecer um novo modelo. Eu quero lembrar que a coesão social que nós tivemos nos países europeus, no enfrentamento do invasor estrangeiro, foi o alicerce para a construção e consolidação do Estado Social. Após 40 anos de neoliberalismo, é preciso repensar qual é o papel do Estado, dos serviços públicos, das universidades, das prestações sociais na vida de cada um de nós. Hoje, os ricos procuram se proteger a partir de muros, segurança privada, saúde privada, educação privada, estabelecendo uma grande distância com os mais pobres, na lógica do nós contra eles, da grande desconfiança e esgarçamento do tecido social. É preciso agora que somos obrigados a todos encontrarmos soluções comuns para toda a sociedade. Entendemos que quem vai tirar o Brasil dessa crise é o Sistema Único de Saúde e as pesquisas desenvolvidas pelas universidades públicas e centros de pesquisas financiados por recursos estatais. Está na hora de as pessoas saírem da bolha achando que soluções individuais vão nos tirar da crise. Após a epidemia, precisamos construir um sistema mais justo, um sistema tributário que desonere trabalhadores e consumidores e possa recair sob a renda e patrimônio dos mais ricos, para não só promover a redução das desigualdades, mas para financiar serviços públicos para toda a população. Hoje, devemos permanecer em casa. Mas amanhã, quando a crise for superada, quando a epidemia for vencida, temos que encontrar novos caminhos para o nosso mundo.